Sante essa porra Sante essa porra Tá preocupado comigo? Nosso ritmo é esse aqui Eu incomodo Tá preocupado comigo? Não fode Eu nada sei pra incomodar Eu incomodo Tá preocupado Eu nada sei pra incomodar Tá preocupado comigo? Não fode Eu nada sei pra incomodar Tá preocupado comigo no fote Inazim pra incomodar Eu incomodo Inazim pra incomodar Tá preocupado comigo no fote Inazim pra incomodar